Enigma do Oriente A pedrinha roxa Opção 2 A pedrinha dourada Opção 3 A pedrinha preta Opção 4 A pedrinha da cor verde Lembrando que a energia É a com o seu José Pilintra Tá bom? A tiragem A energia do seu Zé E nós vamos descobrir Por que que você entrou Na vida dessa pessoa E qual é a sua missão, né? Mentaliza a pessoa que você gosta Quero lembrar vocês Da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está no perfil do vídeo A resposta é dada no mesmo dia De 9 horas, 19 horas De segunda a sábado, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, tá? Pessoal Durante o vídeo Eu vou falar 3 palavras premiadas A primeira pessoa que pegar As 3 palavras premiadas E me disser Via WhatsApp Vai ganhar 5 respostas, tá? Muita gente participando Muita gente ganhando E essa É a lógica aqui do nosso conteúdo Ajudar o próximo Por isso tem essa promoção Tá bom? Traz a sua energia pra cá Mentaliza a pessoa que você gosta E vamos saber Por que que você entrou Na vida dessa pessoa E qual é a sua missão E qual é a sua missão de vida Com essa pessoa Se já acabou Se não acabou Vamos analisar Opção número 1 A pedrinha roxa Opção número 2 A pedrinha dourada Opção número 3 A pedrinha preta Opção número 4 A pedrinha verde Não conseguiu Fazer a sua escolha Deu uma pausa No vídeo Eu vou prosseguir Pro vídeo não ficar Tão extenso Tá bom? Fazemos também Seu mapa Número lógico Tá bom, pessoal? O mapa É muito importante Então Participe Das nossas promoções Esse é o canal Enigma do Oriente Vamos ver aqui Por que que você Entrou na vida Dessa pessoa Compartilhe esse vídeo Se inscreva Deixe o seu like Ative o sininho Vamos ver O por que que você Entrou na vida Dessa semana Lembrando que Todas as decks Todas as cartas São preparadas Antes de começar A tiragem, tá? Por isso que eu não fico Aqui uma hora Duas horas Embora de minhas cartas Entenderam? Canal Enigma do Oriente A energia do seu Zé Quem ama o seu Zé Quem gosta do seu Zé Coloque nos comentários aí Por que que essa pessoa Por que que você Entrou na vida Dessa pessoa? Qual a importância Você tem na vida Desse ser humano? Traz a sua energia Pra cá Canal Enigma do Oriente Pessoal Bom, pra você Que escolheu aqui A opção número 1 Por que que você Entrou na vida Desse ser humano aqui Pessoal Essa pessoa aqui Eu posso falar Pra você O seguinte Vocês tem sim Uma ligação Muito forte, tá? Você e essa pessoa aqui Vocês estão de certa forma De ligados Espiritualmente Não foi por acaso Que vocês fizeram Ou fazem parte Da vida Um do outro, tá? Esse ser humano aqui É uma pessoa Que tende Por natureza A aprender Muito com você É uma pessoa Que você tem Uma importância Muito forte Na vida Dessa pessoa Embora Vocês não Estão mais juntos Pra morrer As energias Aqui, tá? O que que eu posso Te dizer? A ligação de vocês Vem de um karma De outras vidas, tá? Por isso que vocês Não conseguem Se esquecer E falo Que existe ainda Muita Mas muita Muito sentimento Por parte da pessoa Por você E por você Também Por essa pessoa E esses sentimentos São tão fortes Que isso traz Possibilidade ainda De vocês Vivenciarem Alguma coisa Em um futuro Próximo Por que que eu falo isso? Pela ligação Carga Que vocês têm Com o outro Pra quem não está Junto Vocês eram Pra estar juntos, tá? Vocês eram Pra estar vivendo Esse relacionamento Por que? Você tem uma missão Com essa pessoa De ter uma família Você veio Nessa vida Pra dar base Pra essa pessoa Você veio Pra ser um amor Verdadeiro Pra essa pessoa O caminho De vocês aqui É um caminho De relacionamento É um caminho Onde vocês É Teriam que Estar traçando Junto esse caminho Vocês teriam Que estar juntos Com mais compreensão Tá? Por que? O elo de vocês É um elo familiar A estrutura de vocês Era pra vocês Estar juntos Tendo uma família Vivendo uma vida Com relacionamento Saudável Vivendo um relacionamento Amoroso Com muita Prosperidade amorosa Por que? Vocês são Almas afins, tá? Vocês têm sim Um karma E é um karma É que eu posso Falar Benéfico, né? Não é um karma Do mundo Entendeu? E aqui vocês sim Elas vão estar Traçando esses caminhos Juntos Se vocês Não estão juntos Haverá sim Uma reconciliação Porque eu vejo Aqui o universo Corrigindo essa falha Porque isso é uma falha Vocês Estão aqui Pra viver Um relacionamento Ser feliz No amor E se vocês Estão separados Vocês vão se Reencontrar Eu vejo Eu vejo Essa amizade Acontecendo Novamente Envolvimento Emocional Acontecendo E vejo Esse afastamento De uma vez Por todas Uma vez por todas Esse afastamento Terminando Por que isso? Muitos de vocês Estão distantes Mas não conseguem Esquecer o passado Nem você Muito menos A pessoa E haverá uma transição Pra reparar Essa falha Vocês vão voltar A ficar juntos Vocês vão voltar A ter um relacionamento Independente Da situação Ou do tempo De vocês Tem muita gente Que assiste o vídeo Mas é uma pessoa Que não acredita Em mais nada Por isso Que realmente Não acontece Sua vida Fica travada Porque a energia Que você está mandando É uma energia Ao contrário Da situação Ou seja Pra quem acredita E cria na espiritualidade Esse afastamento Termina Haverá uma transição O universo Vai sim Conspirar Ao seu favor Pra vocês Corrigirem essa falha De não estar juntos Entenda de uma vez Por todas A evolução De você E essa pessoa Vocês vão crescer Novamente Ou vocês vão ter Total prosperidade E essa situação Vai evoluir Haverá um crescimento No amor de vocês Pra vocês Estarem juntos Por quê? Essa pessoa Não deixou de te amar Você muito menos Deixou de amar Essa pessoa Simplesmente Houve uma pausa E aí vocês Se afastaram E agora o universo Vai corrigir Essa situação Essa pessoa É uma pessoa Que vai criar Possibilidade Pra vocês Se reencontrarem Porque Esse ser humano Te vê Como uma pessoa Muito especial Não esqueceu De você Nem num só momento E eu vejo E eu vejo sim Essa pessoa Se comunicando Com você Demonstrando Realmente O que sente O amor O ciúme Que também sente E demonstrando Também Que te vigia Que se preocupa Com você E que está aí Existe desejo Existe desejo Existe compreensão Existe vontade De estar junto Essa pessoa No limite Porque essa pessoa Te ama muito E eu posso garantir Pra você Que escolher a opção Nº 1 A pedrinha roxa Tá ametista Posso garantir Que você Vai ter Realmente Prosperidade Com essa pessoa Essa pessoa Se reaproxima De você Com compreensão Com mais certeza Do que quer Mas vem Vem Até você Pra vocês Terem uma conversa Definitivamente Onde vocês vão Assumir o erro De vocês Para que vocês Possam Voluir juntos Por quê? Aqui não se trata De quem está certo E quem está errado Se trata de duas pessoas Que tem sim Que melhorar Pra poder estar juntos E essa pessoa Se aproxima Querer sim Fazer a parte dele Fazer a parte dela Pra poder estar Com você Porque Como está sendo falado Aqui Existe amor Existe a vontade De estar juntos E eu vejo essa pessoa Aqui Demonstrando isso Nos próximos dias Pra você É um ser humano Que quando pensa Em você Pensa de uma boa forma Pensa realmente Com clareza E com a certeza Do que quer É isso que eu falei Pra vocês A pessoa sabe O que ela quer Com você Hoje está mais claro Eu não tenho dúvida Que não E vejo Que você vai ficar Muito feliz Da forma Que essa situação Vai se resolver Basta você Se permitir Acreditar Aceitar Porque o mais Importante Também É você Aceitar Esse relacionamento E também Abrir mão De algumas coisas Porque Como eu sempre Falo aqui no canal E vou repetir Ninguém É sozinho Gente Geralmente Todo mundo Tem uma parcela De culpa Em determinadas situações E aqui Eu posso te garantir Que vocês Estão no caminho Do outro E por isso Que o universo Vai interferir Para que vocês Possam sim Conseguir Permanecer Juntos Ai Igor Mas ele está Com uma outra Pessoa Gente A pessoa Pode estar Com quem for Mas se a pessoa Estiver no seu caminho Vai ser seu Vai ser sua Basta você Conspirar Para isso Basta você Acreditar O problema É que eu posso Ver aí Durante As finalidades Que eu faço Muita gente Quer Mas pouca A gente acredita Sabe As pessoas Hoje A maioria Não acredita Mais no amor Ou não acredita Na própria energia Que possa Mudar Com qualquer situação E com isso Você está mandando Realmente uma energia Contrária E é claro Que a situação Vai se resolver Porque Se você não acredita Por que Que a situação Vai se resolver Se nem você acredita Você compreendeu? É a lei do universo Gente É a lei da atração Se você acredita Você consegue E como eu estou Falando aqui Para você Essa pessoa Está nos seus caminhos Eu vejo Que esse é o significado Que você É um caminho Nessa pessoa Se você Querer saber Por que você Está na vida Dessa pessoa Esse é um real Antigo Porque vocês Têm caminhos juntos Vocês Têm carna Vocês Évam Para estar juntos E Têm uma família Vocês Têm energia Da família Vocês Têm energia Do amor Basta você E essa pessoa Querer Envivenciar isso E vocês Vão sim Conseguir O objetivo De vocês É o que Seu Zé Manda dizer Aqui Para a opção Número Quem ama Gosta E respeita Seu Zé Coloque nos comentários Essa foi Pedrinha roxa Traz a sua energia Para cá E gratidão Pessoal Lembrando a vocês Que é uma tiragem Para várias energias Se não Comendo com a sua Participe Na promoção De eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp Está no perfil A resposta É dada De segunda a sábado De nove horas Azenove horas Está bom Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Pessoal Fazemos e desfazemos Também Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Ok E agora Também fazemos Seu mapa astral Palavra premiada Hoje A primeira palavra É enigma Opção dois A pedrinha dourada Vamos ver O porquê Que você está Na vida Dessa pessoa Mentaliza aí Pessoal Traz a sua energia Para cá É muito importante Que você mentalize Essa pessoa Que você traga A energia Dessa pessoa Para cá Salve o senhor José Pelintra Por que Que vocês Se encontraram Por que Que vocês Se conheceram Será que Acabou de vez O que Que o universo Tem para te falar Qual a energia O seu Zé Tem para trazer Para você Mentaliza essa pessoa Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Se inscreva Deixe o seu like Quem está gostando Coloque nos comentários O seu nome As suas iniciais Para que o seu Zé Possa realmente Abençoar a sua vida Trazer prosperidade Saúde Muitas poucas pessoas Terem saúde Já notaram Salve o seu Zé Por que Que essa pessoa Está Na vida Desse consulente Dessa pessoa Vamos descobrir Por que Que você Está na vida Dessa pessoa Por que Vocês Se encontraram Vamos descobrir Agora Bom Para você Que escolheu Aqui A opção Número 2 Pessoa Por que Que você Está na vida Dessa pessoa Ou você É mais jovem Que essa pessoa Na idade Ou no pensamento Aqui Fala o seguinte Gente O motivo Que vocês estão Para vocês se conhecerem É para você Ajudar essa pessoa A evoluir Para essa pessoa Aprender com você Por que Essa pessoa Tem um espírito Mais jovem Tem um espírito Onde Que seja Alguém Que possa Conduzir A vida Dela Ou a vida Dele Muitos De vocês Entendem Que essa Pessoa É um pouco Imatura E é uma Pessoa Que age Sem pensar E você E você É um ponto De equilíbrio Dessa pessoa Por isso Que você Entrou na vida Dessa pessoa Para mostrar Para essa pessoa Que ela pode Amar Pode ser Amada Ou amada Que ela pode Sim Viver Esse relacionamento Viver Um relacionamento De amor De desejo Você trouxe Caminhos Para essa pessoa Você entrou Na vida Dessa pessoa Para mostrar Que se ela Acreditar Nela mesma Ela pode Conseguir Tudo O que ela Sempre quis Você veio Como um ponto De equilíbrio Você representa Para essa pessoa Uma estabilidade Você representa Com esse seu nome Aqui As oportunidades Você é uma pessoa Que vem Para equilibrar Vem Para trazer Assim O planejamento Você vem Para trazer Harmonia Essa pessoa Gosta de você Vocês se gostam E você Vem Para ser A realização Da vida Dessa pessoa A sua missão Da vida Dessa pessoa Aqui É manifestar A prosperidade O equilíbrio Você vem Para dar vigor A essa pessoa Você vem Para dar incentivos E com isso Você veio Junto Para ter estabilidade Com essa pessoa Para vocês Terem No equilíbrio Vão Porque Sem você Próxima Essa pessoa É uma pessoa Um pouco Desequilibrada Essa pessoa Se torna Irresponsável É uma pessoa Que age Sem pensar Age Com inutilidade Então A sua importância A vida Dessa pessoa É o equilíbrio Tá E falo Para vocês Existe a chance De novo De vocês Terem uma Reconciliação Ou para quem Nunca teve Nada sério Com essa pessoa Essa pessoa Pode ser O seu novo Amor Então O que acontece Independente Da situação De vocês Aqui vai Sair um Relacionamento Ah Mas já Acabou O relacionamento Então Se vão Voltar De relacionamento E para quem Nunca teve Nada concreto Essa pessoa É o seu novo Amor É uma pessoa Que vem aí Para ter uma Família com você Para ter estabilidade E você está Na vida Dessa pessoa Para ser A pessoa Da vida dela Para vocês Terem um relacionamento Sério Aqui a espiritualidade Doutor Vocês juntos Para vocês Vivenciarem Esse amor Não vai Não vai só Ficar na amizade Tem algo a mais Do que essa amizade Eu vejo Carlinhos Atenção Vejo amor Vejo uma renovação Da vida De vocês juntos É como se Um precisasse Do outro Para renovar a vida Um precisa Do outro Para ter equilíbrio Para ter prosperidade Para ter o amor Então você Essa pessoa Estão traçados A ficar juntos Dependente da situação A carta do sol Fala que vem Felicidade Vem amor Vem prosperidade Na vida de ambos Mas juntos Por isso O destino vai se encarregar De unir vocês Vocês vão se unificar De uma certa forma Aonde eu vejo Celebração Vejo clareza Eu vejo Felicidade Rodeando vocês Para quem está separado Haverá uma reconstrução Para quem nunca teve nada Vocês vão ter Um relacionamento Sim Com base De estabilidade De amizade De amor E de verdade Sabendo você Que você é o ponto De equilíbrio Dessa pessoa Existe desejo Existe amor Existe vontade De estar juntos Por isso Por isso Vocês vão ter Momentos de muita paixão Momentos de muito fogo Vocês vão ter Essa conversa ainda Então São José Mundo É você prestar atenção Não se desequilibrar Não perder o seu chão Por quê? Você vai ter O que você tanto quer Lembrando você Que você É o equilíbrio Dessa pessoa Não é que Essa pessoa Depende de você Vocês vão crescer juntos Mas você tem a missão De equilibrar essa pessoa De manter essa pessoa Assim Tranquila Na linha Haverá uma conversa Onde a situação De vocês Vão ser resolvida São José Manda te dizer Tá bom? Segunda palavra Premiada Tarô Gostaram Do que a energia Do seu José Trouxe muito forte Essa energia Gente Foi a energia Da pedrinha dourada Do seu José Pilintra Se não combinou Com a sua realidade Assista o Montinho 3 Ou o Montinho 4 Participe das nossas promoções Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta é dada De segunda a sábado De nove horas Dezenove horas Tá pessoal? E a resposta é dada Via gravação de áudio Ou gravação de vídeos Tá bom? Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Muita gente conseguindo Seus objetivos Através do canal Enigma do Oriente E também agora Fazemos o seu mapa Numerológico Tá bom? Então não perca tempo Participe Eu tenho uma promoção Onde eu falo Três palavras premiadas Durante os vídeos Quem juntar as três palavras E me mandar mensagem Pelo WhatsApp A primeira pessoa Vai ganhar cinco respostas Já falei duas Assiste o vídeo todo Fica ligado Fica ligado Mande aí As respostas Pra você ganhar Participar da nossa promoção Eita seu Zé Que energia maravilhosa Energia do senhor José Pilintre Opção número três A pedrinha preta Por que você está Na vida dessa pessoa Ou por que essa pessoa Está na sua vida Bom Deixa eu falar uma coisa Coloque o seu nome Na corrente De rezas Do seu Zé Coloque o nome Das pessoas Que você gosta Coloque o nome Das pessoas Que você ama Tá pessoal E faça os seus pedidos Com fé Que o seu José Pilintre Ele vai te escutar Tá Seu Zé ajuda A gente Ajuda muito Quem ama Quem acredita Quem crê Na força do seu Zé Deixe nos comentários Tá Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E você quem é Diz aí nos comentários Saravassa José Pilintre Vamos ver com o seu Zé Por que que você Entrou na vida Dessa pessoa Ou por que que Essa pessoa Está na sua vida Mentalize essa pessoa Tá gente Independente da sua situação Vamos ver aqui Por que que Por que que você Está na vida Dessa pessoa Por que essa pessoa Está na sua vida Por que você Se conhecer Qual o motivo Salve seu Zé Para você Para você Meus amores Que escolheram a opção Número 3 Aqui Iniciamos com a carta Do sol Por que que você Entrou na vida Dessa pessoa Para você Para você Brilhar ao lado dela Para você Celebrar Para vocês Terem felicidade Para vocês Terem a Ciclonia Forte Que vocês Têm gente Você Essa pessoa Aqui Vocês Estão Caminhando Outro Para ter Alegria Satisfação Para ter Amor Aqui Eu posso Salve o seguinte Você Entrou na vida Dessa pessoa Com a energia De resgate Tá Ou seja Vocês já Viveram Alguma Alguma Outra Situação Em outro Tempo E agora Vocês estão Resgatando Essa situação Vocês Vão Completar A vida Que vocês Viveram Vivenciaram E não Terminaram Só que agora Pelo que eu posso Ver É uma vida De alegria De felicidade De comemorações Então Eu vejo Um crescimento Na situação De vocês Aí Onde A espiritualidade Vai fazer Vocês estarem Juntos Para poder Vivenciar Esse momento Independente Do momento Que você Está passando Vocês vão Vivenciar A felicidade Ainda Porque Vocês têm Como missão Resgate Um na vida Do outro Eu vejo Aqui Vocês passando Por um momento De possibilidades Eu vejo Um de vocês Não valorizou Um ao outro Mas agora Vem possibilidade Dessa situação Ser corrigida Aqui Isso é falado Para Esquecer As mágoas Para esquecer As barreiras As dificuldades Acreditar No que está sendo Falado Que haverá Um revirabolta Nessa situação Haverá Um destrave Onde vocês Vão conversar E as coisas Vão dar certo Desde que a mágoa Suma Por algum motivo Você vai estar falando Para essa situação Se resolver E vocês Vivenciarem O que está Sendo falado É preciso Esquecer Algum tipo De mágoa Tirar Alguma tristeza Dessa pessoa Ou é alguma mágoa Que está dentro De você Que impossibilita Você de ser feliz Fazendo isso Você vai colher Felicidade Prosperidade De amor Você vai viver O resgate Da sua vida Amorosa Ao lado Dessa pessoa Eu vejo Que muitos De vocês Aqui Estão Vivendo a vida De forma errada Estão Passando por momentos De favorável Ou seja Muitos de vocês Não estão Com essa pessoa Mas é momentâneo Que haverá Um reinício Haverá Uma reconciliação Vocês vão ter Uma conversa E vocês vão conseguir Sim ficar juntos Vai ter um momento Onde você vai poder Tirar a mágoa Que você tem Tanto você Como essa pessoa E aí sim Essa pessoa Vai tomar uma atitude Vai iniciar Uma coisa mais séria Com você Após uma conversa Que vocês vão ter Com clareza Você vai ter vitórias Para quem está Junto com essa pessoa Você tem que conversar Mais para se acertar Para eliminar Algum tipo de mágoa Que possa ter tido Na nossa Mas independente Da situação A ligação A ligação de vocês É um resgate Que vocês vão ter Aqui nessa vida Vocês vão se acertar Vocês vieram Para vivenciar Coisas Que vocês não Terminaram Em outras vidas Só que nessa vida É o resgate É de felicidade Prosperidade De amor Seja honesto Ou honesta Com essa pessoa Seja de classe Seja de verdadeiro E você vai ter O melhor dessa situação Independente Do que você estiver Passando Seja honesto Seja verdadeiro Ou verdadeira E você vai colher O fruto Do que está sendo falado Salve Seu Zé Eu amo Seu Zé Salve a sua força Meu mestre Pessoal Se não combinou Com a sua realidade Aqui Assista a pedrinha Da opção número 4 A pedrinha verde Tá Mas garanta Que combinou Com a sua realidade Seu Zé Sempre traz A verdade Para a gente Coloque o seu nome Na corrente De oração De seu Zé Coloque Realmente Seus pedidos Os pedidos Das pessoas Que você Quer Da situação Que você quer Coloque as suas Afirmações Para o seu Zé Pessoal Seja positivo Seja positivo E você verá A magia Do lado espiritual Acontecendo Na sua vida Tá bom Seu Zé Trouxe O significado Para você Da opção 3 O porquê Você está Na vida Dessa pessoa Ou vice-versa Vamos para a pedrinha Verde Pessoal Lembrando a vocês Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor Simbólico O WhatsApp Está no perfil A resposta É dada Do mesmo dia De 9 horas A 19 horas De segunda A sábado Tá pessoal Canal Enigma Do Oriente É o canal Da coruja Participe Das nossas Promoções Temos trabalhos Espirituais Principalmente Na área amorosa E também temos O nosso mapa Numerológico Tá pessoal A importância De você ter Um mapa É muito grande Gente Você alinhar O número Da sua casa O número Da sua vida Saber a cor Saber como assinar Tudo flui Quando você Coloque Quando você coloca As suas energias No caminho certo Opção 4 É a opção Do seu José Pelinto Eu já falei Duas palavras premiadas Tá Vou falar mais uma A primeira pessoa Que me mandar As três palavras premiadas Vai ganhar Cinco respostas Tá bom Canal Enigma Do Oriente Tem que estar inscrito No canal Tem que ter compartilhado O vídeo Por que você está Na vida dessa pessoa Ou por que essa pessoa Está na sua vida Mentaliza essa pessoa Canal Enigma Do Oriente Opção 4 Pedrinha Verde Por que você está Na vida dessa pessoa Bom pessoal Aqui eu posso garantir Para você o seguinte Essa pessoa aqui Tem uma atração física Muito grande Por você Só que não demonstra Por que Porque Essa pessoa É uma pessoa Orgulhosa Essa pessoa Está na sua vida Sim Mas é uma pessoa Que No momento É uma pessoa Que não sabe Muito o que faz Por que Essa pessoa Se acha muito Essa pessoa Se acha Dando a razão Pessoa acha Sempre que está Por cima de todo mundo E você Vem na vida Dessa pessoa Para fazê-la descer Descer do palco Para elas Aprenderem A ter humildade Porque essa pessoa Se acha muito E isso Faz com que Essa pessoa Seja prepotente Ou seja Uma pessoa Muito orgulhosa E você Vem para quebrar Isso nessa pessoa Você Vem para fazer Essa pessoa Aprender com você A ter humildade É uma pessoa Que eu vejo Que vai sim Querer ficar com você Vai querer Discutar você Seja com quem for Parece que não Te deu valor Quando eu poderia Te dar Hoje tem um arrependimento Grande Por não ter Te valorizado Essa pessoa Hoje Sabe das suas Importâncias E essa pessoa Vem rimando Contra a maré Vem passando Por um arrependimento Muito grande Por não ter Te dado valor Vejo Essa pessoa Escolhendo Uma direção Essa pessoa Escolheu Uma situação Escolheu Uma outra pessoa Está arrependida Ou arrependida Volta Para os seus Caminhos Por que? Não consegue Te esquecer Para muitos De vocês Aqui É um triângulo Amoroso Que não Vai acabar Bem Para essa pessoa Essa pessoa Já tem Esse arrependimento Ou você É a terceira Pessoa Ou você É a pessoa Número Um Mas isso Não importa Essa pessoa Vai estar Com você Eu vejo Que esse triângulo Amoroso Acaba Acaba rápido A partir de agora Essa pessoa Vai te procurar Vai ter uma ação Aí Onde essa pessoa Vai se movimentar Para poder ficar Com você Vai lutar Por você Depois de não Ter te dado Valor E a sua missão Na vida Dessa pessoa É fazer Com que essa pessoa Perca um pouco Esse orgulho Dela Esse ar De superação Porque essa pessoa Está acostumada A ter tudo Que quer A hora que quer E você Vem na contramão Disso Ensinando Para essa pessoa Que não é assim Você vem Com a missão De trazer Humildade Para essa pessoa E vejo Que você Vai ter êxito No que você Está No que você Tem que fazer Na vida Dessa pessoa Aqui a energia Está muito forte Para que essa pessoa Tenha humildade De voltar Atrás de você Te pediram Algum tipo De desculpa Perdão Ou até Se declarando Para você Essa pessoa Vai agir Por medo De te perder É como se Você tivesse dado Um basta Ah não me quer Então eu vou Para outro Ou para outra E essa pessoa Agora vai se mexer Para não te perder Palavra premiada Gente Baralho cigano Tá bom Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo E gratidão E gratidão